O Glecinho já lança essa bola lá pra dentro da grande área, fez a tabelinha, Henrique levou na linha de fundo, fez o cruzamento Recuperação de posse aqui do Luiz Gustavo, carregou essa bola, quase foi desarmado Recuperação aqui da equipe do Sampaio Corrêa, bola na frente Passava ali Gustavo Ramos, já pedindo ali o Marcinho, finalização de longe com perigo Finalização com perigo ali do Marcinho Marcinho, cruzamento, desvio da primeira trave, essa bola vai passando, não entra Essa bola passou por três, jogadores do Sampaio Corrêa, nenhum conseguiu desviar essa bola dentro da pequena área Luiz Gustavo lá na frente, caiu Dantas, faz o pivô, tá passando sozinho Agora sim recebe aqui na esquerda o cruzamento, o João Vitor, cruzamento, essa bola sobrou, isolou Na finalização, Robson Duarte, recuperação de ataque da equipe do Motoclube Vem dançando em velocidade, vem em busca do contra-ataque Apontou aqui na esquerda, Silvio Tapajós, já foi marcado ali pelo Luiz Gustavo Luiz Gustavo, marcando ali o Silvio Tapajós, recuou mais atrás ali no Jonathan Jonathan no Anselmo, o Anselmo virou essa bola na direita, buscando o Henrique Tem espaço pra finalizar o Henrique, passou, vem a linha de fundo, apareceu bem Já autorizado, cruzamento, bola pra área, subiu de cabeça, essa bola passa Abraço Vem de Afisilva, cruzamento, bola direto pra área, fez o desvio Bola aqui atrás, Anselmo, a finalização de fora da área E na correca número 19, tabelinha feita, vem chegando, finalização pro gol E a defesa do goleiro João Paulo Toda movimentação ali na grande área do goleiro João Paulo Vem cruzamento, vem bola pra área, subiu de cabeça, Paulo Sérgio Testou a bola pela linha de fundo Teremos esse segundo tempo, vem descendo o Motoclube, bola da frente Apareceu bem, Paulo Sérgio Tira o perigo, manda essa bola pela linha de fundo, escanteio Escanteio que favorece a equipe do Motoclube no finalzinho Botou em velocidade ali pra descer a equipe do Motoclube Tem cobrança de escanteio O Papão do Norte Vem comigo, vem comigo, vem comigo, torcida do Motoclube Cruzamento, bola pra área, desvio Essa bola vai passando Vem descendo, vem descendo Arremessou lateral pra equipe do Sampaio Corria Finalzinho de jogo, emocionante, acorrido Lembrando que são só os primeiros 90 minutos de partida Dessa decisão, o segundo jogo Próximo sábado, aqui mesmo no Estádio Castelão Às 7 da noite Você vai ficar ligado conosco aqui no Planeta Esportivo Sempre conectando você ao mundo do esporte Bola na frente Vem descendo o Sampaio Corria Bola no alto Finalização pra fora Vem descendo o Sampaio Corria 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 Vem descendo o Sampaio Corria